Música Governo se empresta ao Santo Quangatocida Recin, Rússi Banco Mundial, Rua de Financia, Projeto de Fornecimento, BEMOS e Ré Capital de Lei. Reunião Conselho Ministro e a Palácio Governo de Ili Quartané. Governo autoriza o Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, a celebra o Acordo de Finançamento do Banco Mundial. O Acordo de Ili Quartané é o objetivo de realizar a contratação em préstimo, o valor equivalente do US$ 1,00, a financiar o Projeto de Fornecimento, BEMOS e o município de Ili, em relação a batida em rito. O Ministro de Presidência e o Conselho do Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Ateten, o Acordo de Ili Quartané e o futuro comunidade de Xirnebé, o Releje Capital Nassão de Ili, pela Cessa Ona, BEMOS e Rodeac. Agora, se o Banco Mundial não é de Ili Leste, não é de todo o remédio, é de todo o coronavão. Então, o Projeto de Rui não é, e de Ili empréstimo, e de Ili grant, se iria conectividade para malo. Para que o futuro humano, se iria acessar para BEMOS, o Projeto de Fidelis Manuel Leite Magalhães Atletico, e se iria acessar para BEMOS e Rodeac. Então, o Relejeitório Fidelis Manuel Leite Magalhães Atletico, desde o ponto de vista, o Projeto de BEMOS e o Saúde da Cidade do Leste. Ele vai acessar para BEMOS e o Tome. Ele vai acessar para BEMOS e o Tomeiro. Ele vai acessar para BEMOS. E a terceira semana, governamos assinar acordo com a operação com o Millennium Challenge Corporation a tua apoia ao governo timor-leste ao orçamento do Toconhotrecin, que investe em gestor B na educação. Lhe lhe atua de sistema BEMOS, saneamento no Drainagem, no nosso setor educação, atua de centro excelente fã, que for formação para o professor Cira, atua grande qualidade de educação e rapaz nem. Agostinho da Costa, Adéria dos Jiménez, GEMEN.